Noite na cidade, entre um passo e outro, sua mente percorre quilômetros concentrado, meditativo. Ice Marathon, Django Marathon, seja na Amazônia ou no Polo Norte ou na Antártida. O que vale a ter cabeça? Próximo desafio, a natureza selvagem devereste. Agora, melhor se preocupar com os ônibus da canaleta. Venha aí, pede a Cúltea 3.